Queria falar sobre uma entrevista que você concedeu, que eu vi, que foi sensacional, que foi a sua participação no Amplifica. Muita gente pintava você meio que como o cara que odiava a Angra, como o hater do Angra. Enfim, legal que essa entrevista serviu para mostrar que não tem nada disso. Então eu queria saber como é que surgiu o convite. Como é que foi a experiência de fazer um som lá com o Rafa, trocar uma ideia com ele? Cara, então, legal, assim, eu consigo falar aqui também. Eu não sou hater do Angra, cara. Eu sou o maior fã do Angra que já existiu. Tipo, eu não vou falar que eu ouço Angra agora. Tipo, eu, essas últimas coisas, não ouço. Pronto, mas cara, Angels Cry, Holy Land, até o single que vem depois, o Freedom Call. Freedom Call. Cara, sem esses discos não existiria North Tale. Tipo, eu sou o maior fã do Angra que existe. O que eu não gosto, o que eu não gosto, e não é nem que eu não gosto, o que eu escolho não fazer parte. É da papagaiada toda em volta, cara. Para as bandas. Ninguém, nenhuma banda no Brasil, em nenhum ponto vai ter, nenhum, vai ter cacife para competir com o Angra. Então, só que quando eu vou tocar na Europa e eu toco num festival com o Angra, eu estou aqui tocando às 11 da noite e o Angra toca às 3 da tarde. Tipo, então, eu não queria, eu não queria estar numa posição onde eu não posso competir, porque um artista ou dois artistas têm monopólio no mercado inteiro. Era só isso que eu não queria. Não é a banda que cria isso. Isso não tem nada a ver com a banda. Eu estava no show do Edu ontem como convidado da banda. Eu sou amigo de todo mundo que já passou pelo Angra. Eu era amigo do André. Tipo, eu amo a banda. Eu só não quero tentar dar burro em ponta de faca que todo mundo fez, cara. Então, quanto aí no Amplifica, foi, foi, eu nem lembro exatamente como começou, mas foi uma união de fatores. Tipo, eu já conheço o Rafa também. Já tinha falado com ele numa viagem antes sobre ir lá. E aí, no meio do caminho, em algum ponto, eu descobri que a produtora dele estudou comigo no colégio. No colégio, colégio. Sexta, sétima série. E me mandaram um vídeo onde eles falavam de mim e ela falava. Eu estudei com o Biu, não sei o quê. E aí, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas foi isso aí. Foi, né? Vem falar sobre isso. Mas ele não, tipo, naquela mesma viagem, eu fui ver o Edu tocar também, que ele tinha feito um show. Então, é aquela coisa, né, meu? Fã de Angra, se você não falar exatamente o que eles pensam, você arruma o problema. Só que eles também não vão comprar o disco de outra banda. Então, eu quero que eles se foda. E é isso que o pessoal tem problema. Eles não querem que eu quere que eles se foda. Eles querem que eu fique, não, ouve aqui a minha banda, por favor. Dá uma chance pra gente. Não, foda-se. Se você só quer comprar o Angra, compra o Angra. Acabou, eu vou vender pros outros 150 países. É só isso. E aí Obrigado.